A história deste furto começa em Aparecida e termina com um acidente gravíssimo e uma pessoa morta em Goiânia. Era uma tarde como essa, só que na quinta-feira, aqui no setor Santo André, em Aparecida de Goiânia. Aqui na unidade, que também tem o nome do setor, uma escola municipal, Santo André, bem no local onde está agora a viatura da Romu, da GCM de Aparecida, estava estacionado o carro de uma das servidoras aqui da escola municipal, onde estudam as crianças. O carro estava aqui. O malo, o bandido, veio, estacionou o carrinho dele aqui para furtar. Tudo registrado por aquela câmera de segurança, que acabou de se movimentar. inclusive aqui do monitoramento de Aparecida de Goiânia, como mostram as imagens. Ele para o carro aqui, na maior tranquilidade, ali por volta de 2h40, quase 3h da tarde, arranca a roda com o pneu, deixa em cima do toco, vem cá, coloca outro toco aqui, põe o macaco, arranca, arroda o pneu, deixa o outro toco, e aí foram duas rodas, pneus furtados. O carro ficou metade em cima do toco, como mostra essa foto. Depois disso, ó, ele dá no pé, ainda deixou as calotinhas, viu? Não quis furtar as calotinhas, não. Foi embora. Quando o pessoal da unidade deu falta, a dona do carro deu falta, a guarda civil metropolitana, que em Aparecida, a GCM Aparecida, foi acionada. Por volta de 2h30 da tarde, a gente recebeu um chamado, que haveria um furto de dois pneus da gestora da unidade. Diante disso, a gente já postou as imagens nas câmeras, já postou uma placa, que também teve uma testemunha que viu e passou a informação pra gente. Aí, diante disso, a gente já estava monitorando pelo sistema de monitoramento, por onde ele ia passar com o veículo. Pelo compartilhamento de imagens do circuito de monitoramento, lá da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, a GCM foi acionada e a informação chegou a Romu, da GCM de Aparecida. Eles começaram a fazer o levantamento do perímetro, onde esse carro poderia estar, e aí viram que o mesmo veículo passou na Avenida Rio Verde, entre Goiânia e Aparecida. Equipes da Romu foram atrás. Lá, ainda na Rio Verde, eles conseguiram interceptar o veículo. Foi dado início ali à abordagem. Eles fizeram todos os sinais possíveis, o carro não parou, a viatura da Romu foi atrás. Iniciou-se ali o acompanhamento. E esse acompanhamento, olha só, a distância do local onde os pneus lá, as rodas foram furtadas, pra onde tudo foi acabar, aqui no setor Faisalville, 13 quilômetros. O pessoal lá empreendeu fuga, o carro, um veículo Ford Ka, preto, empreendeu fuga. As equipes de Romu atrás, eles entraram por aqui, correndo, nessa rua, em alta velocidade. As equipes de Romu também acompanhando. Quando mais ou menos aqui, olha só uma peça do carro aqui. Peça das mais pesadas do veículo. Quando mais ou menos aqui, Rodrigo Oliveira, Bulgo, Bento, vem aqui comigo, olha, mais peças do carro. O condutor perde o controle da direção. E aqui, olha, a batida feia. Um acidente dos mais feios. Olha só aqui, olha, pedaços do carro aqui, aqui a linha. Isso, olha, derramamento de óleo, de combustível, peças do veículo. Olha só, o capotamento. Aqui do lado de carro também. Vem comigo aqui a quantidade de peças, olha. Peças de veículos pra todo lado. Tem a foto também, a imagem da batida. Um dos veículos foi parar todo arrebentado, lá naquele Porsche. Olha do lado de lá, perto daquela casa, no portão lá. Mais peça do veículo. O carro, onde o ladrão estava, colidiu contra um HB20, também. O ladrão estava no Ford Ka, preto. Bem aqui no Faisalville, 13 quilômetros de distância, de onde tudo aconteceu. No veículo estava o ladrão, Tomás, de 28 anos. E estava também a companheira dele, Letícia Abreves Camargo, 35 anos. Ela perdeu a vida na hora. Ela morreu aqui ainda no local. Os dois ocupantes do HB20 se machucaram, foram encaminhados para o Hospital de Urgências de Goiânia, o Hugo. E o ladrão, o Tomás, começou a fingir que estava passando mal. Também foi encaminhado para o Hugo, mas lá viram que estava tudo bem com ele. E ele foi preso, encaminhado para a Central de Flagrantes de Goiânia. Olha só aqui, olha o estrago. Olha lá as peças lá também. E como se não bastasse, quando a polícia levantou a ficha do tal Tomás, ficou percebido aí que não é a primeira vez que ele faz isso, não. Ele tem várias passagens por roubo. Inclusive, numa das vezes em que ele furtou um carro, ele também acabou colidindo com ele, batendo o carro lá na Praça do Chafariz, na T63, com a 85. Neste acidente, a companheira dele, que estava no carro, acabou morrendo. A prisão em flagrante do suspeito Tomás Pessoa Barros foi convertida em preventiva pela justiça.